E aí, galera do YouTube, tudo bem? Tietchan Dalmio com vocês aqui mais uma vez. Vamos para a aula de hoje. E a aula de hoje será sobre o que mesmo? Sobre erros, né? Olha só. Dez erros em inglês. Erros em inglês. Erros em português, erros em espanhol, erros em francês. Erros tem toda língua, tá? Uma coisa normal. Todos nós erramos. Uma coisa normal. O que precisamos é ter atenção para corrigir esses erros, para que possamos falar melhor a cada dia. Então, vamos começar hoje corrigindo dez erros em inglês. Ok? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Vamos lá ao primeiro erro. Number one. I'm having dinner. Let's go. Por que que pessoas que não são daqui dos Estados Unidos, né? De qualquer outra língua, falam assim? Eu estou jantando. Vamos? Então, você quer convidar a pessoa para jantar. Não é isso? Aí você diz, I'm having dinner. Let's go. Por que que ele fala let's go? Fala let's go porque let's go quer dizer vamos. Vamos jantar? Eles acham que é assim, tá? Mas isso aqui é errado. Let's go é vamos, mas não aqui, não numa frase desse tipo, tá? Se você quiser convidar alguém para comer com você, para jantar com você, almoçar com você, você fala essa frase, I'm having dinner. I'm having lunch. E aí, o que você diz? Olha só. Vou escrever aqui. Ok, gente. Então, como é que seria? I'm having dinner. Let's go. Então, não. Esquece isso aqui, tá? Então, você vai dizer, I'm having dinner. Would you like to join me? Então, a frase é longa, mas você pode falar ela rapidinho, né? Então, a frase é, would you like to join me? É exatamente o convite. Eu estou jantando. Vamos? Vamos jantar comigo? Tá? Então, você fala isso aqui, ó. Would you like to join me? Would you like to join me? Mas aí você não vai falar assim, would you like to join me? Não. Você fala assim, ó. Do you like to join me? Do you like to join me? Do you like? Do you like? Isso aqui, ó. Sai tudo junto. Do you like? O do you like? Do you like? Do you like? Do you like to join me? Do you like to join me? Tá? Só isso aí. Vamos para o número 2? Vamos lá. Ok. Vamos lá para o número 2. Alguns alunos costumam, nos diálogos, comentar sobre alguma coisa que é legal, né? Ah, o carro é legal, a casa é legal, o restaurante é legal. Aí eu falo assim, oh, it's nice, é legal, tá? Por quê? Porque a gente pensa em português, né? É legal. Ah, é legal. Só que aí fica errado, por quê? Porque em inglês não tem sentido. Em português tem, é legal, é legal. Você começa já com o verbo, né? Em inglês não, você tem que ter um sujeito, tá? Então, essas frases, português faz sentido, em inglês não faz, porque em inglês o verbo é quando você começa uma frase, tá? Uma frase afirmativa, você tem que ter o quê? A sequência de uma frase. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então, cadê o sujeito? Tá faltando aqui, né? Então, como é que ficaria essa frase? Vamos ver? Então, olha só como é que fica. It's nice. Ou então, it is nice. Aqui eu contraí, né? Coloquei o it mais o is. Ficou it's nice. It's nice. Tá? Então, você não diz is nice, but it's nice. Ok? Vamos então para o número 3. Ok. Ok, gente. Número 3. Muito comum. Ouço muito isso. Já ouvi muito durante as minhas aulas, em sala de aula, e até hoje ouço muito isso de alunos, tá? O aluno fala assim, ah, legal. Eu gosto disso aí. I like. Tá? Tá certo? Não está certo. Por que que I like não está certo? Porque em inglês você precisa de ter o quê? Sujeito, verbo e complemento. Tá? Aqui eu tenho sujeito, tá certo? Tem o verbo que é like, que é o verbo. E cadê o complemento? Tá faltando, né? Então, você dizer I like não faz sentido. Não em inglês. Português faz, mas em inglês não faz sentido. Então, você precisa do quê? Do complemento. Então, você diria o quê mesmo? Olha só. Então, tá aí. Você diria I like it. I like it. Gostei, I liked it. Ou eu gosto, I like it. Tá? I like it. I like it. E não I like. Ok? Vamos então para o número 4, número 4. Ok, gente. E essa frase aí? É para estar errada, né? Porque são 10 erros, né? É para estar errada. Mas será que está errada? Vamos olhar bem para a frase? Vamos analisar a frase gramaticalmente? Como é que se constrói uma frase mesmo? Eu falei agora há pouco. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho sujeito? Tem. Why é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, função dele, função sujeito. Então, ele é o sujeito. Like é um verbo? É, é um verbo. Verbo gostar, tá? Dog é um complemento? É. Então, eu tenho a frase completa. I like dog. Tá? Então, por que eu coloquei essa frase nos 10 erros em inglês? Porque é o seguinte, depende da situação, tá? Essa situação aqui não é a minha. Não sei se é a sua. Pode ser de alguém. Você gosta de comer cachorro? Você come cachorro? Se você comer cachorro, você pode dizer, I like dog. Porque é essa a impressão que você passa aqui nos Estados Unidos se você falar isso para alguém. Se você falar assim, John, I like dog. Aí ele vai olhar para você assim, tipo, você não vai chegar nem perto da minha casa porque eu tenho um cachorro lá. Então, você não vai comer meu cachorro. Tá? Então, essa frase, nesse sentido, ela está errada. E o erro é muito simples. Tá? É porque muitas pessoas não sabem desse uso. Mas o que eu faço para essa frase se tornar realidade? Não, mas eu gosto de cachorro. Não, mas você gosta de cachorro? Eu também gosto de cachorro. Mas não é gostar de gostar de ter um animal por perto de você. Esse gostar aqui é gostar de comer. Tá? É igual você falar assim, ó. Então, você gosta de tosse e maçã, mas você gosta de comer. Comer. Tá bom? Vamos corrigir essa frase, então? Vamos lá. Então, como é que eu diria aqui nos Estados Unidos que você gosta, que você tem amor, que tem carinho? Você vai dizer, I like dogs. I like dogs. Aí sim, os donos de cachorro aqui nos Estados Unidos vão ficar felizes. Ah, então você gosta de cachorro? Beleza, eu tenho três, eu tenho quatro, eu tenho cinco. Entendeu? Então, nunca usem a frase I like dogs se você não tiver a intenção de comer o cachorro. Tá bom? Se a sua intenção for comer, matar o cachorro, fazer o churrasquinho, né? Churrasquinho de gato, churrasquinho de cachorro, não sei, eu não comi, não conheço, né? Mas se a intenção é essa, então você pode dizer I like dogs. Se não é, se é gostar, de carinho, afeição, você vai dizer I like dogs. I like dogs. Ok? Vamos para a próxima? Vamos então para number five. Ok? More or less. Isso é uma expressão em inglês para dizer mais ou menos, certo? Mais ou menos. Ok? É uma expressão correta? É. Ué, mas se a expressão é correta, por que eu trouxe essa expressão aqui para dizer que está entre os dez erros em inglês? É porque o uso dela realmente, aí sim, comete-se o erro. Como é que as pessoas geralmente usam essa expressão? Assim, olha só. Então, olha só, essa expressão, como é que ela é usada por muitos alunos, geralmente não nativos, né? Alunos que são de outros países, né? Como o Brasil, como qualquer outro país. How are you? How are you? More or less. Como é que você está? Mais ou menos. Tá? Então, essa expressão, ela está correta, mas o uso dela está errado. Você não responde a uma pergunta, how are you, com more or less. Então, vamos riscar. Ela está errada. Nunca diga, I am more or less. How are you? I am more or less. Esquece isso, tá? How are you? Você pode dizer o quê? I'm fine. Thank you. How are you? I'm great. Thank you. How are you? I'm awesome. Thank you. And you. Mas não more or less. Você quer usar more or less? Eu vou te ensinar como é que você usa more or less. Ok? Vou te dar um exemplo. Vamos lá? Vamos lá, então. Qual é o uso do more or less? The house is more or less 500 meters from here. Aí sim. A casa está mais ou menos a uns 500 metros daqui. A casa que você está procurando, a casa que você quer, ela é mais ou menos uns 500 metros daqui. Mais ou menos. Então, the house is more or less 500 meters from here. Então, esse é o uso correto do more or less. Mas nunca use more or less para responder how are you. Está errado. Tá? Você quer dizer mais ou menos em inglês? Você fala so-so. How are you? So-so. Tá? É uma alternativa. Mas não more or less. Ok? Seguindo. Ok. Vamos lá? Number six. Number six. Have two cats in the yard. Essa frase é o quê? Português na cabeça, né? Olhando, você já pode dizer que em inglês ela não tem sentido. Tá? Primeiro, ela começa com um verbo. Have é um verbo. Tá? Então, teria que ser uma pergunta. Mas mesmo assim, essa pergunta não tem sentido em inglês. Então, o que está acontecendo aqui? O aluno pensou em português e falou assim, ó. Eita, olha só. Tem dois gatos no jardim. Tem dois gatos no jardim. É porque a pessoa pensou em português e traduziu, né? Como é que eu falo tem? Tem dois gatos. Ah, tem é o verbo ter. Então, have two cats in the yard. Tá certo? Não. Frase errada. Como é que eu diria, então, que tem dois gatos no jardim? Vamos ver como é que é? Vamos lá. Ok, gente. Então, como é que fica mesmo? There are two cats in the yard. Por que que é there are? Isso aqui é o verbo existir. No sentido de ter. Tem lá, não tem? Então, tem no sentido de existir. Existem dois gatos, tá? Se fosse um gato só, eu diria there is. There is a cat. Então, eu diria there is a cat in the yard. Tem um gato no jardim. Tem um gato. Então, esse ter é there is, singular, tá? Se for ter, plural, que são dois aqui, né? Então, tem que ser there are, tá? Então, nunca mais usem o verbo have no sentido de ter, de existir, tá? O verbo have existe? Existe. É o verbo ter. Eu tenho um carro. I have a car. Aí tá correto. Eu tenho um carro. Mas, é ter de possuir, tá? Aqui, esse ter é ter de existir. É diferente. Existem dois gatos. Tem dois gatos no sentido de existir. Tá? Então, there are, plural, there is, there is, singular. Então, você vai dizer o quê? There are two cats in the yard. There is a cat in the yard. Ok? Very good. Seguindo. Ok, gente. Essa frase aqui. Number seven. I don't have nothing. O que é isso? Eu não tenho nada. Tá certa essa frase? Nope. No. Por que não? Porque aqui eu tenho don't, que é uma negação. Tá? Do not. Negação. Nothing. Quer dizer nada. É uma outra negação. Então, isso a gente chama de double negative. Double negative quer dizer o quê? Duplo negação. Negação dupla. Tá? Então, essa dupla negação, ela faz a frase ter sentido contrário. Tá? Então, tá errado. Então, como é que eu diria que eu não tenho nada? Como é que eu diria isso em inglês? Assim. Ok? Gente, então é o seguinte. Essa frase que você queria dizer que você não tem nada, essa tá errada, né? Porque você tem negação e negação, não pode. Então, você diria como? I don't have anything. Porque o anything, ele é usado em frases negativas. Tá? Então, I don't have anything. Ou seja, eu não tenho nada. Ou então, você pode dizer, I have nothing. I have nothing. Aí, estaria correta. Eu tenho nada. Quer dizer, você não tem nada, né? Aqui, ó, ela estaria errada porque esse nothing aqui é o mesmo nothing, tá vendo? Por que que aqui ele tá errado e que tá certo? Porque essa frase, ela está afirmativa. I have é uma afirmação. Então, você usa uma negação. A afirmação é negação. Perfeito. Aqui, você já tem uma negação, que é o don't. Você não pode usar outra. Senão, fica errado, tá? Tem a negação? Então, usa o N. I don't have anything. Ou então, I have nothing. Ok? Seguindo. Ok, gente, vamos lá então. Number eight. I don't go nowhere. Já ouvi muito, ouço muito, leio muito isso. Aluno escrevendo isso, né? Vamos corrigir então. Por que que tá errada essa frase? Tá errada? Tá errada. Por quê? É a mesma coisa da anterior. Você tem aqui, ó, negação, negação. São duas negações. Não pode. Double negative. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai mudar essa expressão aqui, ó, pra uma expressão que você possa usar com negativo. Então, como é que ficaria isso? Olha só. I don't go anywhere. Eu não vou a lugar nenhum. Eu vou ficar quietinho aqui. Eu não vou sair. I don't go anywhere. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Tá? Então, você tem agora uma negativa e vocês têm o N. Aí sim, negativa e o N. I don't go anywhere. Aqui, esquece. Apaga da memória essa frase, tá? Deixa só essa aqui gravada na memória. Ok? Ok. Então, vamos lá pra number nine. Number nine. Yes, I like. Essa resposta é quando alguém te pergunta se você gosta de alguma coisa. Por exemplo, você gosta de chocolate? Em português, se eu te perguntar, você gosta de chocolate? Aí você fala assim, gosto. Né? Funciona. Gosto. Então, muitas pessoas fazem isso. Você gosta de chocolate? Gosto. Esse gosto é esse aqui, ó. É o verbo gostar. Você pode dizer like, like, like. Não pode, tá? Em inglês, isso não acontece. Então, em hipótese alguma, você pode usar só o verbo. Você gosta de chocolate? Gosto. Isso é português, tá? Em inglês, você gosta de chocolate? Gosto. Não. Pode dizer, então, sim, eu gosto. Também não. Uai, mas então como é que você responde? Você gosta de chocolate? Yes, I like. O quê? Você tem que ter um complemento. I like chocolate. Ou então você diz, I like it. It. Tá? Você pode dizer, yes, I like it. Ou então, você pode responder como? Yes, I do. Então, a pergunta é, do you like chocolate? Yes, I do. Tá certo. Yes, I do. Correto. Yes, I like. Não. Yes, I like it. Yes. Tá? Então, não fale mais gosto, like. Não fale mais I like. I like o quê? Você precisa do objeto. Você gosta de quê? Gosto do chocolate. Tá? Então, yes, I like it. Ok? Seguindo. Ok. Então, vamos lá para a number ten, a última. Number ten, a última. I want two bowls of ice cream. Eu quero duas bolas de sorvete. É uma coisa normal, quando você vai à sorveteria, né? Você pede. Eu quero uma bola, eu quero duas bolas, eu quero três bolas de sorvete. Não é isso? Isso em português. Isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você pode ir à sorveteria e pedir sorvete? Pode. Mas você pede dessa forma? Não. Como é que você pede? Então, como é que seria essa frase? Aqui nos Estados Unidos, você diria I want two scoops of ice cream. I want two scoops of ice cream. Tá? Aí sim, você está pedindo duas bolas de sorvete. Tá? Então, essa frase aqui, você não vai dizer porque ela está errada. Isso aqui é porque a gente pensa em português. E fala desse jeito. Aqui nos Estados Unidos, quando você chegar aqui, você vai usar, vai pedir na sorveteria o quê? I want two scoops of ice cream. Pode usar um please, fica melhor, né? Please. Então, você diz I want two scoops of ice cream. Please. Ou você pode mudar, tem outras formas de pedir, né? I would like, I would love to have two scoops of ice cream. Então, tem várias formas de falar. Eu gostaria, eu queria, eu quero, eu gostaria de. Mas, em suma, você pode dizer I want two scoops of ice cream. Please. Tá? Ok, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado da aula, dos nossos dez erros. Vamos continuar trabalhando com esses erros, tá? Para corrigir o máximo possível. Então, se gostaram, não esqueçam. Se inscrevam no canal. Se inscreveu? Dá um likezinho. Não esqueçam do like, tá? E acione o sininho, tá? Esse sininho aí é para que você receba as notificações de chegada dos vídeos. Tá bom? E não esqueçam. Compartilhem com os amigos. Mande para todos os amigos. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. See you tomorrow. Bye. Bye.